Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar dessa polêmica que está preocupando todos os bilhões de usuários aí do Facebook, esse vazamento de dados dos usuários por uma empresa que pegou os dados aí para outros fins não tão nobres quanto o de relacionamento interpessoal aí dentro da rede social. Bom, aqui no link da descrição, estou deixando justamente o endereço para que você possa chegar até o local aonde o Facebook armazena os seus dados e ali você vai fazendo configurações e mudando, alterando ou tirando o que você quer ou não que seja público, ou seja, que o Facebook tenha em mãos para poder cuidar para ele usar, por exemplo, para te direcionar anúncios de acordo com a sua preferência, de acordo com os seus amigos, de acordo com as páginas que você curte, de acordo com a sua profissão. Então, aqui no link, na descrição do vídeo, eu estou deixando para você o endereço eletrônico do local, o link para você acessar. Agora, é para ficar preocupado? É para ficar preocupado, lógico, os dados de usuários de uma rede social são liberados assim, de uma maneira sem a nossa autorização para usos comerciais, é claro que a gente tem que ficar preocupado. Devemos mudar de rede social? Acho que é precoce ainda, podemos ainda esperar mais um tempo e continuar no Facebook, mas é bom ter, por exemplo, o Google+, que é uma alternativa aí que está pouco explorada e que tem muitos bons recursos para a gente utilizar. Então, pense nisso, entra nesse link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e entendam melhor como é que o Facebook armazena os seus dados e aprenda a se defender aí de possíveis novos vazamentos na rede social, tá bom? Até a próxima.